Hoje nós vamos ver umas skins bem maneiras que estão no inventário de um brasileiro e na realidade com esse vídeo aqui eu vou começar uma minissérie no canal que são os inventários mais caros do Brasil. A gente vai tentar montar a lista aqui e encontrar os 15 inventários mais caros do nosso país e pra isso eu vou fazer uma busca, um estudo aí excessivo por cada colecionador que se destaca aí no Brasil por ter um inventário valioso e vou colocar aí um ranking de acordo com a minha avaliação das skins utilizando as ferramentas possíveis aí na internet, as databases e as extensões que precificam skins eu vou montar essa lista do inventário número 15 até o número 1 dos mais caros aí do Brasil, um por vez aqui, porque vai ter inventário muito grande, tá? E hoje eu já tô feliz de começar essa série introduzindo pra vocês um colecionador de skins brasileiro que de acordo com a minha análise do momento do mercado o inventário dele tá aí entre os 15 mais caros do Brasil. Mas antes de começar com o inventário, eu só queria compilar aqui rapidamente algumas emoções, alguns pensamentos dessa série eu acho que a gente vai trazer à tona muitas skins iradas que estão no Brasil e não são popularmente conhecidas eu sei que existem alguns colecionadores que tem algumas skins bem raras e não é todo mundo que sabe então a gente vai desvendar evil, gems, crafts com adesivos holográficos e muita coisa cara que tá em inventários brasileiros. E bom, o inventário que a gente vai analisar hoje é do Tony. Pelos meus cálculos, pela minha pesquisa aqui, pelas minhas precificações, o inventário dele tá em torno de 300 mil reais e realmente a database aqui tá precificando bem direitinho o inventário dele tem skins iradas que a gente já vai entrar em detalhes é um inventário só com skin rara e quando a gente abre aqui é uma surpresa já que basicamente o inventário se resume a uma página com algumas skins high tier mas antes de eu entrar em detalhes a respeito das skins deixa eu primeiro explicar como que eu posicionei ele aqui no 15º lugar da nossa lista de inventários caríssimos aí do Brasil bom, a ideia é que eu segui as principais databases que conseguem hoje em dia precificar inventários de skins e com algumas informações adicionais, olhando inventário por inventário do Brasil colocando ali também em conta as skins mais raras, que as extensões de skins não conseguem precificar direito e tudo mais eu depois de alguns dias estudando cheguei numa lista aí dos 15 inventários mais caros do nosso país consegui determinar a ordem, pelo menos no momento como esses inventários estão e por isso eu quero fazer uma minissérie gravando logo um por um todos esses 15 inventários mais caros do Brasil começando do 15 e terminando no primeiro e tinha alguns inventários do Brasil que se aproximavam de 300 mil, mas não chegavam lá tem alguns inventários mais caros de 300 mil na realidade nessa série vocês vão ver vários inventários de mil milhão de reais perto de um milhão de reais, tem muito inventário caro no Brasil, tá? e pelas minhas contas o Tony tem inventário top 15 então vamos ver aqui uma por uma da skin mais cara dele até a mais barata a gente começa com uma Butterfly Safira Minimalware que nesse momento tá vendendo por cerca de 10.500 dólares e o engraçado é que logo depois a gente tem outra Butterfly Safira também Minimalware então basicamente me dá a entender que ele tá comprando alguns itens high tiers e talvez revendendo além dessas duas Butterflies tem mais uma que é uma rubi, tá? essa daqui tá com float bone 0.01, factor new, é uma faca que custa cerca de 9 mil dólares e continuando com a quarta skin mais cara do inventário dele que é uma Dragon Lore Minimalware que custa aproximadamente 8.500 dólares com a quinta skin mais cara do inventário dele que é uma Talon Safira 0.01 de mais ou menos 4.500 dólares a gente já passa aí de 200 mil reais em skins e continuando ele tem também uma Talon Rubi, uma faca que custa 4 mil dólares uma Hal Minimalware, uma skin que tá custando mais ou menos 4 mil dólares também e continuando ele vai ter três luvas que são essa Pandora aqui logo depois essa luva Slingshot, essas duas luvas cada uma tá custando mais ou menos 2.600 dólares e depois ele tem essa Vice Field Test que é uma luva que eu acho muito bonita uma luva de mais ou menos 1.200 dólares pra fechar uma casinha dele que é a Fire Serpent essa daqui é famosa por ser cara né, desde sempre no CS mais ou menos e não é diferente dessa Fire Serpent aqui que é uma factor new, custa mais ou menos 2.250 dólares mas essa M4 é uma com The Jungle de 1.000 dólares e essas duas faquinhas aí no momento fechando os itens do inventário dele dando pra gente um valor total realmente aí de 300 mil reais em skins e olha, skins boas, fáceis de serem vendidas como vocês percebem ali todas líquidas né, sem muitos adesivos, sem pattern específico, nada do tipo o Tony tem um inventário altamente liquidável digamos assim se ele quiser vender rapidamente esses itens ele vai conseguir dinheiro fácil digamos assim e no mais a série é basicamente sobre isso pegar os 15 colecionadores que mais tem skins no Brasil tentar encontrar mais informações sobre eles e aqui vai o meu joinha aí pro Tony cara aparentemente um inventário muito insano, skins bem selecionadas e pelo que eu entendi ele compra e vende saldo no Buff então de uma certa forma ele tá abrindo portas aí pra galera que quer começar a investir em skins e vou deixar aí o inventário dele na descrição desse vídeo assim como eu vou deixar todos os outros inventários que a gente mostrar aqui na série que é pra vocês conhecerem um pouquinho mais de 15 colecionadores que tão aí fazendo história e investindo em skins no Brasil e eu acho muito legal a gente ter essa comunidade tão grande o próximo vídeo vai trazer pra vocês o 14º inventário mais caro do Brasil e eu acho que quando chegar lá perto do 5º, 4º inventário a gente vai ver umas monstruosidades de skins insanas em inventários brasileiros talvez vocês nem conheçam alguns dos colecionadores então a gente se vê na próxima não se esquece de deixar seu like tamo junto, falou!